Eu quero entrar nessa luta, eu vou entrar nessa luta Eu vou entrar nessa luta pessoal Pra resolver, não pra amenizar Não pra desculpar, não pra justificar É pra resolver os problemas da vida íntima O que adianta eu ficar numa luta Para apaziguar os problemas da vida explícita fora O que adianta eu ficar lutando para encobrir os meus problemas Para disfarçar os meus problemas Eu preciso resolvê-los E para resolvê-los é preciso da força do alto, do dínamus, do espírito A água viva de Deus vem, vem sobre nós Lave o nosso coração Sangrado, machucado, ferido Desanimado Porque nós queremos nessa batalha Sermos de fato vencedores Porque não desistimos em Deus Espírito Santo Aconteça o que acontecer, ajude-me a não desistir